eu fiz a poda, vou tirar mais esse galhozinho aqui, deixar os galhos que tem uma pegada aqui, os galhos que estão virados para os lados, para poder os novos galhos que saem, saem para os lados, não saem para cima, aí eu tiro aqui, só para demonstrar, pronto, aí o que foi que eu fiz, aqui venta muito de baixo, ou seja, do sudeste para o norte mais ou menos, aí as plantas inclinam muito para o sol poente, aí eu coloquei essa haste e amarrei um pouco elas, porque elas ainda estão novas e elas tendem a se inclinar, usei aqui, aqui na nossa região tem a palha do Oricuri, ou como a gente conhece aqui a palha do Oricurizeiro, aí eu utilizo ela, que não machuca o caule da planta, nesse também, nesse mais alto de todos, fiz a amarração, ver aqui que eles estão saindo para o lado, todo, eu não vou tirar essa, porque vou tirar essa daqui, aqui ela está para dentro e de certa forma vai ocupar o espaço dessa outra aqui, pronto, pronto, tá, beleza, beleza, ela vai crescer, vai se espalhar, esse é o intuito, esse é o nosso intuito, galhas mais intermediárias, que de certa forma faz uma sombra maior e frutifica muito e ficam os frutos sem qualidade, por esse motivo a gente vai tirar muitas dessas galhas aqui. aqui, deixa eu pegar aqui minha tesourinha, no quartinho da bagunça, no cerrotinho, aqui é o quarto onde fica todo o material utilizado no dia a dia do sítio. está aqui, super proteção do sítio e louvoro, sobre quem fica todo o material, Comprei ontem, essa tesourinha é boa, viu? Vou tirar esse também. Deixa eu ver. Ah! Tem uma galha aqui que está me deixando... Eu vou tirar isso daqui, ó. Não tinha nada de fruto, está vendo? Não tinha nenhum fruto. Já tinha outros que tinham. Não tem nada de fruto. Eu vou tirar isso daqui. Não tem nada de fruto. Não tem nada. Não tem nada de fruto. aberto essa daqui não prejudica essa essa eu vou tirar aqui eu acho que está bom quase bom nunca está 100% bom mas a gente vai tentando deixar ela conveniente não deixar esses toquinhos não deixar esses toquinhos aqui não aqui é onde os fungos e as infecções entram na árvore tu sabe de nada abençoado ó daqui aqui era daquela escora que eu coloquei uma vez para poder ela não baixar eu não fiz da forma que eu fiz ali amarrando numa haste ali puxando não eu coloquei uma escora olha o que foi que aconteceu que acarretou no pé da planta ó a cicatrização como demorou e causou um certo dano no no caule da planta agora eu vou passar a cauda bordanesa para poder ajudar na cicatrização e é uma forma de fertilizar também vamos lá os pedros de laranjeira aqui eu acho que ele não vai sobreviver não ele está muito doente ele está muito doente Pessoal, eu gostaria de mostrar aqui O meu cameraman, viu O Pedro, meu sobrinho Tá jogando duro aqui comigo Fazendo a Ajudando aqui nas gravações Na roça Como a gente mostrou anteriormente Depois da poda, começou a florar A florir Os frutos saíram Tem pouco tempo de poda É algo Perfeito E de ontem pra hoje Deu uma chuvinha Não foi igual a da semana passada Mas uma chuva muito boa Então Quem ainda não está inscrito aí no No canal Se inscreva no canal Curtam aí o canal Dê um joinha Ou seja, um like Que é o gostei Em inglês E vamos que vamos Valeu meu povo Abração a todos Tchau E aí Nós E aí Obrigado.